Se você quer produzir vídeo-aulas ou até mesmo lives, aulas ao vivo, eu preparei uma série pra você. Eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica. A gente fala sobre tecnologias educacionais, programação eletrônica, mecânica, modelagem 3D, impressão 3D. E a gente também tem uma coisa bem interessante pra falar aqui, que são as vídeo-aulas. Aliás, eu produzo vídeo-aulas desde 2012. Claro, eu não comecei como estou agora lá. Dá uma olhada aí. Vejamos então um pouco de fundamentos da programação em C++. Algoritmo. O algoritmo é a descrição de uma sequência. Não, não, não. Deixa pra lá, deixa pra lá. Isso aí foi lá no início, já evoluímos um bocadinho, tá? Mas tem muito mais pra aprender. A gente ainda não tá a nível de Berê, Tenório e Mari lá do canal Manual do Mundo, tá bom? Então, você não tenha medo de começar. A gente evolui. Tá, duas coisinhas rápidas que eu tenho que te falar. Tá, aqui no título, vídeo-aula está separado porque a maioria das pessoas procuram assim, vídeo-aula. Mas, se você for dar uma olhadinha no Google, junto, tá? Escreve junto, vídeo-aula, tudo junto. A segunda coisa é que não existe uma regra pra você produzir uma vídeo-aula. Eu vou te falar aqui, não é o que você deve fazer, e sim o que eu faço, o que funciona pra mim. E mesmo assim, não existe uma regra pra mim também. Existe um padrão em que algumas vídeo-aulas seguem esse padrão e outras vai meio que por fora. Muda um pouquinho e daqui a pouco você vai entender melhor sobre isso. Aqui do lado eu tenho uma tela onde tem uns tópicos aqui que eu coloquei. E o primeiro deles é o planejamento. Então, no planejamento, geralmente eu começo pelo tema da vídeo-aula. Se eu quero fazer aqui um vídeo falando pra vocês como fazer vídeo-aula, eu comecei listando aqui alguns tópicos, algumas coisas que eu acho interessante, que eu acho fundamental estar nesse vídeo. E a partir deles eu vou desenrolando o resto. Eu vou escrevendo os tópicos, fazendo até mesmo o roteiro todo, se for questão de um vídeo mais complexo, que não possa faltar pelo menos uma palavrinha ali, tá bom? Então, nesse caso, eu colocaria o roteiro todo. Aqui eu estou colocando alguns tópicos. O primeiro foi o planejamento. E dentro dele, a gente pode também criar algumas coisas pra nos auxiliar. Como, por exemplo, eu deixei de utilizar o pacote Office, onde tinha ali o Word, o Excel, e estou utilizando agora, quer dizer, agora não, já há bastante tempo, o Drive. Então, eu criei um documentos no Drive, que é similar ao Word lá do pacote Office. E dentro do documentos do Drive, eu vou escrevendo esses tópicos, esse roteiro. E dentro de uma planilha no Drive, eu posso, então, ir controlando, colocando ali os status onde eu estou, se eu já gravei, se está feito o roteiro, se já editei, se já publiquei. Então, fica aí nessa parte de planejamento, mais ou menos esse tipo de coisa. Ainda dentro do planejamento, ali uma pré-produção, eu vou pensar também no tipo de aula que eu vou fazer. Se é só eu aqui, falando com a câmera, se eu vou mostrar alguma coisa, e uma camerazinha aqui do lado, me filmando, por exemplo, gravar a tela do computador, e ter uma webcam, uma facecam, ou até mesmo um celular, me filmando aqui pra colocar junto. Nesse segundo caso, precisaria de edição. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Mas no primeiro caso, onde eu estaria apenas falando aqui, neste caso, pode ser que não seja necessário utilizar a edição. Se você não se importar, se você também conseguir falar sem errar, ou não se importar com esse erro que foi falado, tá? Alguma coisinha que passou ali, ou você pode corrigir em tempo real. Por exemplo, estou falando aqui, estou aqui com a... Errei, eu posso cortar isso aí e falar, estou aqui com a webcam, ou posso deixar como deixei agora. Enfim, você que vai decidir o que fazer nesse ponto. Abrindo um parênteses aqui, como eu falei a vocês que é uma série de vídeos, Esse daqui é o mais geralzão, onde eu vou falar sobre todos os tópicos, e depois a gente vai passo a passo, falando de cada um deles mais detalhadamente, tá bom? Continuando então. Depois desse primeiro passo, que é o planejamento, a gente tem então a gravação. E aí, se você não tem todos os equipamentos pra fazer um estúdio, uma produtora, não precisa. Você pode muito bem gravar uma videoaula apenas com o seu smartphone. E muitas vezes ele se sai até melhor do que um webcam, que muitos smartphones médios, eles já tem uma câmera muito boa. E não é só a questão da câmera também, o processamento ajuda muito na qualidade da imagem. Além disso, no próprio smartphone você vai poder também editar o seu vídeo. Tem softwares de edição que a gente vai falar mais pra frente no celular e também no computador. Se você não consegue gravar com o seu celular, você pode ter aí talvez o seu notebook, o seu desktop, o computador de mesa. E já no notebook costuma vir com webcam. No desktop você compra um webcamzinha, não precisa ser aquela webcam profissional, a maravilha dos mundos. E ainda assim você vai conseguir fazer boas videoaulas, tá bom? Se você quer elevar um pouquinho o nível da sua imagem, da qualidade de imagem, você vai poder utilizar aí uma semiprofissional, talvez. Eu já fiz vários vídeos com a Super Zoom, inclusive, que são aquelas câmeras maiores, né? Que não troca lente. Eu vou colocar um exemplo aqui no meu quadro. E também um passo mais acima seria a própria DSLR, onde você pode ter lentes que você troca, utilizar lentes mais abertas pra fazer até um desfoque no fundo do seu cenário. Isso aí é uma coisa mais técnica, tá? Que a gente vai abordar mais pra frente também. Ah, claro, e tem também o card que tá aparecendo aqui, que eu gravei um vídeo mostrando como transformar uma DSLR, caso você tenha, em uma webcam profissional, de alta qualidade. Beleza! Quando você está gravando com o seu smartphone, ele já tem o microfone, certo? A câmera que eu estou utilizando aqui, ela também tem o microfone e mesmo assim vocês estão vendo que eu estou utilizando um outro microfone. Para as pessoas que ouvem, o áudio, ele é fundamental que esteja numa boa qualidade, tá? Você ter um vídeo muito bonito, com a imagem boa, mas ter um áudio que não dê pra entender muito bem, estragou com o seu vídeo. Eu prefiro pecar um pouco na qualidade da imagem e trazer um áudio um pouco melhor. Eu tenho opções de áudio que também, vamos falar mais pra frente, que seria esse gravador aqui, seria bem melhor do que este microfone que eu estou utilizando. Mas o ambiente onde eu estou tem um pouco de barulho. Tem aqui os vizinhos, tem carros passando na rua. E aí, pra não ter que ficar parando toda hora, eu acabo utilizando este microfone, que é um microfone dinâmico, que acaba cancelando um pouquinho destes barulhos externos. Capta mais o que está próximo dele, tá? Quando a fonte... Bom, vamos deixar isso pra depois, que é a parte mais técnica também. Inclusive, se você ainda não sabe, existem softwares que na captação, eles já gerenciam a captação de vídeo e a captação do áudio também. Como é o caso do OBS, que eu estou utilizando agora. A gente pode utilizar ele com várias câmeras, com várias fontes de captação de áudio também. E a gente vê também mais pra frente. Certo, agora o próximo tópico, depois do planejamento, depois da gravação, a captação de áudio e imagem, a gente tem a edição. Ela pode também ser feita no smartphone ou no seu computador, no seu desktop, no seu notebook. O caso do smartphone, ele realmente é bem prático. Você grava pelo smartphone, faz a filmagem, já tem o microfone nele, que tem um áudio legal. A distância fica um pouco ruim, mas você pode utilizar o microfone de lapela. E nele mesmo você tem vários softwares, até gratuitos, que dá pra fazer a edição. O que seria edição? Seria cortar as partes que você errou. Seria, de repente, inserir alguma legenda, inserir um texto. A parte de legenda é bem interessante também para as pessoas que não conseguem ouvir. Por exemplo, o filho do vizinho aqui começou a chorar agora e talvez vocês não estejam escutando porque eu estou utilizando esse tipo de microfone. Mas ainda assim, me atrapalha, perturba. Ok. Opções de softwares de edição, aplicativos de edição para celular. Você tem aí o KineMaster, o InShot, tem o CuteCut, ou é CutCute, ou nenhum dos dois. Enfim, tem algumas opções. A gente também vai falar mais detalhadamente pra frente, vocês já sabem. Pra o computador, pra desktop, existe aí o Camtasia, que é o que eu utilizo já há bastante tempo, porém ele é pago. Existe também o Filmora, o Wondershare, que ele é pago também, mas existe uma versão gratuita dele. O problema é que deixam a marca d'água, mas talvez isso não seja um problema pra você. Existem alguns outros também, como, por exemplo, o Movavi. Tem o Movavi, que você pode fazer o download aí também. E existem alguns um pouco mais robustos, como é o caso do Final Cut, do Sony Vegas e do famoso Premiere da Adobe. Eu utilizei durante bastante tempo o Premiere, o problema é que ele é pago por mensalidade, então é um pouco complicado. E eu acabei trocando ele pelo DaVinci Resolve, que é uma opção excelente, é um software que não perde em nada pra o Premiere. Inclusive, até prefiro utilizá-lo, não só por ele ter uma versão gratuita de muita qualidade e sem utilizar, sem colocar a marca d'água. Ele é um software, pra mim, praticamente perfeito. Ele é perfeito, é um software perfeito. Tem a versão gratuita, que faz muita coisa, dá pra fazer vídeos profissionais. Cinema utiliza o DaVinci Resolve. O problema é que ele vai cobrar mais do hardware do seu computador. Vai ser um pouco pesado. Então, fazendo um resumão aqui dessa parte de edição, o mais importante seria, então, dar um ajuste no seu áudio, caso tenha ficado uma captação baixa, né? Dar um ganho pra que fique melhor. Caso seja necessário fazer corte de erros, algum detalhe a mais seria ajustar a imagem, a cor, brilho, contraste, as cores mesmo, temperatura de imagem e tudo mais. Mas isso aí é mais detalhe. Colocar legendas, colocar tópicos, textos, gráficos, imagens. Algo que seja melhor para auxiliar o entendimento do conteúdo. E, então, renderizar. Que seria juntar tudo isso que você fez na edição e transformar em um arquivo só, um único arquivo do vídeo. E depois, publicar, dar o destino dele. De repente, não sei se é para o YouTube, você vai colocar no YouTube. Se é para publicar para os seus alunos, seus clientes, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Enfim, há o destino. Você que sabe, de repente, é uma plataforma de ensino também, né? E uma coisa que eu também vou falar no vídeo sobre as câmeras. É que eu tenho uma DSLR, ela fica guardada aqui, ó. E não compensa para mim ter que tirar ela todo o tempo para colocar aqui, montar o setup, para poder gravar, tendo uma webcam. A webcam tem a qualidade de imagem inferior, que é a minha câmera DSLR, mas ela é muito mais prática. Já está prontinha aqui para apertar um botão, praticamente, e começar a gravar. Então, eu tenho que balancear isso também. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu. Tem bastante coisa legal aqui para você ver também sobre robótica educacional, sobre tecnologias educacionais. E dá um like para ajudar aqui nesse vídeo. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu costumo responder a todos. Por mais que, às vezes, demore um pouquinho, mas eu tento responder, tá? É isso. Um grande abraço à distância nesse período que estamos e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus